ALELUIA! 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 Tá atirando, meu filho? Que canhável, o que, mano? Vai dar coach na casa da vovó? Porra! Tá achando que é live do que aqui, velho? Hum... Eu adoro grifo. Nós fizemos meus drop 2, velho. Tem moeda. Tem que mudar o mindset. Tem mais dicas pro Leandro. A primeira dica que o Leandro vai dizer pra mim é troca de deck. Eu só tava ganhando com o Big Water. Aí eu troquei pra esse aqui e eu só vou perder. O Dora ganhei. Nunca perco o Dora no segundo. Quero ver como esse deck se sai contra Paladino, velho. Eu não sei. Esse deck... Eu conheço bem como é que funciona o deck de quest. Apresentando-me para o serviço. É difícil acreditar que isso é um deck tier 3 sequer, velho. É claro que é o caminho certo. O meta tem muito deck agro rodando. Tipo, por ir Paladino, eu não acho que isso é uma boa matchup. Posso estar enganado. Vamos jogar assim com essa versão de deck. Eu realmente acho que não é uma boa matchup. Sim. Hum... Hum... Despeito isso. Acho que contra Paladino tem chance. Não, não. Eu acho que essa é uma matchup. Eu vou chutar. Eu acho que tipo, acros são matchups muito piores pra mim. Paladino é ganhado. Mas não acho que é fácil. Mas não acho que é fácil. Vou com isso aqui. Casa do Corruptor próximo turno. Uma play boa. Eu caço sozinho. Missão Highlander não rola mais? Eu não acho que Missão Highlander no ranqueado padrão seja melhor do que essa versão. Quer dizer, eu não olhei com a possibilidade de Missão Highlander, mas... A Missão Highlander fica muito forte no modo livre. No padrão, desde que eu peguei lenda com ele quando lançou a missão, foi um sufoco enorme já. Eu já falava, meu Deus do céu. Esse é o problema, velho. Aí que tá o problema. Posso limpar. Tomo 10 agora. E agora? Lincaram? Isso aqui pode me salvar. Nice. Eu caço sozinho. Está em uma vida nova. Está em uma vida nova. Sim. Morrindo. Vocês vão morrer. Faladino é ganhável? Eu acho que é. Difícil, mas deve ser ganhável. Enquanto você completa a quest, realmente seus recursos são muito valiosos. Esse turno dele foi bem fraco. Isso é bom para nós. Eu consigo fazer minhas jogadas de valor aqui lentas, não muito poderosas. Preparo o Zyxor para ser puxado. Até que tem outras criaturas de rapidez. Além de Zyxor agora. Ali tem a montaria suína ainda. Tudo bem, um bom turno para mim. Dá um respiro. Sacração horrível dele. Gosto do que eu estou vendo. Qual a ordem certa aqui? Espera no meu deck eu tenho montaria suína. E ajudante. Nossa, acho que eu puxo o ajudante mesmo, na verdade. Tento pelo menos. Eu zoei ele se eu comprar. Para a suína. Isso não é tão ruim porque agora tem 50% de chance de puxar o Zyxor. Acabou de usar um consagração. Não vou jogar em cima de um segundo não. Pressionar o daninho mesmo. Não sei. Não erro isso. Porque pressionar dois de dano contra o Paladino parece muito deficiente. Quando ele tem agora o oitavo turno, se ele quiser, de... Inconábulo da Esperança. Eu não falei isso, mas praticamente o que eu disse foi isso mesmo. Eu sou uma pessoa lógica. Se eu seguir no Twitter tem que ter algum motivo. Eu vou... Vou play. É, tá bom. Boa sorte. Tipo, honestamente, eu nunca dei importância para o Twitter. Até tipo, mano, coisa de um mês ou dois para trás, galera. De verdade. Só agora eu estou aprendendo a usar o Twitter. Eu estou falando, nossa, até que é interessante. Demorei só uns oito anos. Mas, finalmente, cheguei lá. Juro por Deus, hein? Desdei. Pss, pss, pss. Ei, Desdei. Acabei de sair de um relacionamento de dois anos. E suas livros me ajudam a ver que o mundo talvez seja um lugar horrível. HM, HM, HM. Brincadeira. Você me ajuda muito a superar. Obrigado por existir menor que três. Menor que três. Valeu, cara. Pera, tem um letal aqui. Quatro. Vamos fazer o sacrifico. Eu preciso usar esse poder heróico. Então, um bom poder heróico vai dar mais seis de dano. Quatro. Oito. Quatro, oito. Doze. Dezoito. Dezenove. Não, exato. Isso não estava no mapa. Isso, né? Tendo tempo. Doze. Mais seis. Dezoito, dezenove. Isso não estava no mapa. Easy. É que eu upei, galera. Confirmado. Saudades, Quest Hunter. Completamente broken. Quebrou o jogo. Paladino de novo. Não sei se gosto de rastreamento nesse deck. Não acho que... Não sei. Faz sentido o rastreamento. Para tirar essa espécie de early game que não é mais interessante no late game. Não posso esperar para ler tudo isso. Escoito é duro, hein? Paladino igual Easy Win? Bora, então. Bora. Só vamos. Eita. Fala agora de Pururu, cara. A melhor defesa é uma grande defesa. É claro que é o caminho certo. Porque isso não estava nos planos. Isso não estava nos planos. Torna-te um herói de que não precisa. Trola, 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 trola Assim eu jogo melhor em cima de consagração O último suspiro morreu alguma coisa minha ou não né? A carta é muito esquisita essa carta O que é isso aqui né agora? Trader? Tô com deck de quest cara, com deck de quest você faz troca Vê se você esteja enfrentando deck e hiper controle Ok O que é isso? Caralho brother, calma aí Relaxa aí meu irmão O que é isso aqui né? Tô ficando bastante coisa na mesa dele Porém que os saltos e os cães eu não vou tirar um valor muito melhor que isso né? Talvez é melhor usar os saltos e os cães agora Saltos e os cães Tchau 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 Esse é um cara Que tá com deck Ah, essa aqui foi porjada Missão completa Eu vou usar a consagração Esse aqui é muito bom Nossa, outra consagração dele Eu é letal Você venceu Dex é bom nesse deck? Bom, fez um belo estrago agora Se você consegue usar Os ajudantes acadêmicos Ele é bem forte Mas o que mais tem de Ultimo Suspiro Além disso e Montaira Tem um Zixor também É interessante É algo pra usar o Vectus Sei lá, tá bom Verdíocre, mas beleza Olou o cara fazendo propaganda Da stream dele na stream dos outros Pone da aço Etiqueta simples, cara Você nunca quer que alguém faça isso Na sua live e vice-versa Eu sempre tento ajudar A comunidade de Hearthstone Dando raid pra galera Aleatoriamente Mas se chegar na live do outro E falar pra galera Na sua live É de fuder o cu da cachorra Saquei Saquei mesmo Fiz certeza Emoção pra isso Certo? Ele não tem moeda Não tem como ele abaixar agora Terceiro turno Três, quatro Alguma coisa Mulligan de Quest Try Hard Se eu enfrentar um bagulho Intercampeão Micropenis Qual a sua opinião? Vai ganhar Vai ganhar Certeza Tem como ligar Quest contra agro Porque contra agro Você não vai ganhar Completando essa quest Vai morrer muito antes disso Você precisa do seu primeiro turno Disputando mesmo Fazendo um Bascote demoníaco Por exemplo Alguma coisa assim Entendeu? Valeu Matazar Então tipo A Quest É uma carta que não faz nada Pra você Você perde ela E E ao mesmo tempo Você Perde seu primeiro turno É uma jogada de tempo horrível Eu gasto sozinho Fala Slendinus A verdadeira maestria Requer dedicação Sacanagens Aí foi triste Eu gasto sozinho Eu gasto sozinho Eu gasto sozinho Vou pra isso aqui Mano No próximo turno Eu posso usar isso Eu acho que eu faço isso aqui Mano Eu gasto sozinho Que horas vão assistir The Office Galera Pretendo assistir Depois dessa Provavelmente Eu vou provavelmente Assistir coisas Sempre da madrugada Eu acho Boa noite Jesus Não foi legal não Rosângela Foi isso Com certeza O que? Jogar não é Não é isso Que eu fiz? Não conta? Eu jurava que ia renascer Eu jurava que ia renascer Aí morri galera O cara teve early game perfeito esse deck Pressão traz pressão Eu esmagarei seus temidos de grandeza Eu esmagarei seus temidos de grandeza Ok Ok E tal Uma vida nova E tal Uma vida nova Acremina Ou morra O que é isso? Oh, meu Deus. Não é terrível. Hum. Se eu puder perder o seu novo jogo, eu estou com medo do jogo. Isso, eu não vou perder nada. Nossa, esse cara conseguiu ativar isso ainda, eu vou ficar bem triste, velho, consegue pelo jeito. O cara comprou muito bem esse jogo. Ele mal comprou carta, ele comprou tudo, todas as bombas do deck. Completamente sem noção. Playi esse aqui comprando um Zyxor ou montaria suíço, né? Isso aqui não é tão assustador, mas, teoricamente, vamos ver. Oh, meu Deus, velho, olha isso. What the hell é esse deck do cara, velho? O cara é um deus do joguinho, galera. Fucking deus. It's day, o are you? Are you bengokei today? In from America, did you like me country? Oh, man, it means I've been here. I'm not trying to learn about Brazilians. I'm so nice. Bora ver the office que vai ser god. XO, XO. Mano, ele tinha metade do deck dele ainda, velho. Ele comprou tudo curvado. Janice no quinto... Oh, Haas no quinto turno, limpando minha mesa. Sexto turno, Janice. Sétimo turno, essa porra. What the fuck, velho? Vamos lidar, Rosângela. GG. Disgusting. Quando ele tava assim, carta na mão, evocação. Bum, Godgamer. Bum, Godgamer. E aí